Miguxa, mais um dia feliz! Mais um dia feliz? Mais um dia feliz? Conta o que você estava fazendo agora sem mim. Tomando café da manhã. Com a minha mãe. Sim. Mas é porque eu não quis, né? Mas tudo bem. Miga, verdade? Você foi convidada? Você não foi porque você não quis? Ai, gente, juro. Acordei a Amanda com uma trollagem. Nossa, é verdade, gente. Cara, eu não tenho um minuto de paz com a Minnie aqui. Ah, Amanda, para com isso, é. Miga, você me acordou com um negócio preto na minha cara. Depois vamos ver esse vídeo no canal do Camille, juro. Negócio preto aqui, cheio de rímel e blush na minha cara. Ai, Amanda, mas é porque, gente, a Amanda faz isso sempre. Deixa eu falar, toda vez que a Amanda vem aqui na minha casa, que ela dorme aqui, ela fica se enrolando para acordar. Aí tinha um combinado de acordar 8 horas da manhã, ela não acordou 8 horas da manhã, era 9 e meia, a gata ainda estava dormindo, a gata borradeira, e eu fiquei... Gata mora. Eu fiz o quê? Acordei ela de uma maneira que ela não esperava. Foi um ratinho que ficou com ela. Um ratinho, Deus me engano. Esse ratinho tem nome. Camille, o nome do ratinho. É. Mas e aí, amiga, o que a gente vai fazer hoje? Agora eu vou dormir. Ah, tá. Aí eu vou trolar você. Vai lá. Melhor você não dormir, hein, gente, eu tô avisando. Eu tô sendo amiga e tô avisando a Amanda. Eu tô aqui na minha casa, Amanda. Ai, gente, hoje eu não tô fazendo muito legalzinha, tá? Se eu ficar assim, porque eu tô com alergia. Tá ranhenta. Tô ranhenta, gente. Vocês têm que me entender, porque eu tenho rinite e é muito chato. Ai, tadinho. Enguja, eu tô tudo bem. Você vai ficar bem. Meu nariz fica escorrendo toda hora. Ai, meu Deus, que dor. Nossa, amiga, baguncei meu cabelo. Desculpa. O que é que você tem? Ai, eu tô com uma dorzinha no meu pescoço. Por quê? Nada. Por que tá com dorzinha no pescoço? Nada. Por causa de nada, né, Amanda? Tá, a gente foi louca. O que que você fez no pescoço? Não fiz nada. Dorceu? Não. Do mesmo mal jeito? Não. O que aconteceu? Não aconteceu nada, eu já falei. Você tá mentindo. Não tô mentindo. Eu te conheço. Ué, por que eu terei mentindo, Amanda? Não sei. Tô tentando descobrir. Sai fora. Por que você tá mentindo? Eu não tô mentindo, Amanda, cara. Miga, eu te conheço, cara. Só pela cara que você fez. Que cara? Não sei explicar, mas você faz uma cara quando tá mentindo. Não. É sério? Tá bom. Conta o que aconteceu. Não, Amanda, porque eu fiz os meus mal. Tá com um chupão. Então, assim, da onde que isso dói? Para de ser louca. Ué, dependendo do tamanho do chupão, vai doer, né? Para de ser louca. Você acha que eu sou o quê pra ficar com o chupão? Não sei. É foda, filha. Não, porque eu fiz uma coisa meio... E que coisa, amiga? Uma coisa que talvez eu vou me arrepender. Ah, mas tá bem. Deixa eu ver. Não. Ué, por que não? Agora que você começou a falar. Deixa eu falar. Fiz uma tatuagem nova. Uma percurso. Sério? Fiz ontem de tarde. E por que você não me falou? O que eu ia fazer? Amanda, era surpresa, né? Aí você chegou aqui na minha casa ontem, eu já tava dormindo, aí hoje de manhã eu fiz a trollagem. Não deu tempo, agora que deu tempo. A gente vai pensar. Ah, ainda não quero ver? É que eu acho que você não vai gostar muito, eu tô com vergonha de mostrar. Onde é que é? A tatuagem no pescoço? É. Tatuagem no pescoço, Camila. Sim. Tá, não vou julgar antes de ver a tatuagem, deixa eu ver. Não, Amanda. Amiga, eu quero ver. Você fez uma tatuagem, eu quero ver a tatuagem. Você não vai gostar. Você não sabe. Tenho certeza. Por que que você não ia fazer um negócio que você não ia gostar? Mas é que eu gosto, as pessoas não, minha mãe odiou. Deixa eu ver então. Não. Ah, mas é que a sua mãe, às vezes, ela não entende o significado. Nem você, né? Deixa eu ver. Por favor. Mas eu não te vi a tatuagem no pescoço. É que é bem atrás. Na nuca? Ah, tá. Deixa eu ver. Eu não tenho vergonha. Amiga, mostra logo. Manda, você tá gravando um vlog, né? Sim. Qualquer coisa, você corta essa parte do vídeo daí, vai. Porque eu não quero que as pessoas que me solam por causa dessa foto. Ah, mas eu vou mostrar pra ele? Vou, mas é porque eu tô decidindo ainda se eu vou mostrar ou não. Mas se eu não for mostrar, você corta essa parte do vídeo. Tá. Tá, mas deixa eu ver. Eu quero ver minha reação. Clube, calma, calma. Deixa eu ver direito. Deixa eu ver direito. Não, não, não. Miga, por favor. Miga, deixa eu ver. Eu acho que eu vi errado, é sério. Fica meio longe que tá doendo ainda. Tá bom. Nossa, mas o cabelo fica pegando. Por que você não tá com plástico? Tira! Para de dobrar a cabeça. Deita ela. Calma. Camine, isso aqui é um porco. Uhum. Mano, você tá zoando, Camine. Ô, amiga, pelo amor de Deus. Uhum. Me explica. Qual o significado dessa tatuagem? Eu não sei. Eu vi no internet, você tinha legalzinho. Fiz. Amiga, era óbvio que a sua mamãe ia gostar disso. É um porco, Camine. Não é, Amanda. E por que você fez na nuca, Camine, escondido aí atrás? Ué, obviamente por isso. Porque não fica aparecendo toda hora. Mas pra que fazer, então? Amor, tem gente que tatua várias coisas. Tatua cachorro, tatua gata. Tá, mas tudo tem um significado. Mas eu gosto de comer porco no rolete? Amiga, eu não vou ser falsa com você, então eu vou falar. Ai, eu levei a minha mãe. Ficou péssimo. Caramba, da onde? Ficou péssimo. Amiga, você colocou cor ainda na tatuagem. Amarela, sei lá que cor é aquela ali do porco. E aí, por isso mesmo, vai ficar mais fial do porco. E nem é o porco, tá? É o javali. Amiga, não, você não ia fazer isso. É o javali. É falso, né? Não. Deixa eu ver. Amanda, não é falso. Deixa eu te... Levanta, senta aí. Eu tô te falando. Senta aí pra eu tentar tirar. Então deixa eu ver. Eu tô te falando, né? Deixa eu tentar tirar, então. Você é chata, hein? Mano, não é possível. Ele ainda tá até com a sua pele. Amiga, não é possível que você fez isso. Deixa eu te tirar a caula. Ai, vai doer, né? Não, não. Camille, você tá zoando, amiga. Eu tô falando. Eu falei que você é falsa. Você não quer acreditar em mim? É o porco. Não é o porco, amiga. Na nuca. Não é o porco, o javali. Tá. Mesma coisa, praticamente. Não, são bichos diferentes. Eu não tô acreditando. Amiga. Ué, Amanda. O que eu faço agora? Remove. Você não gostou? Não. Vou remover a minha sua paquete de 500 reais. Meu Deus, você é louca. E aí? O que eu vou te fazer? Amiga, você tava louca da cabeça no dia que você fez isso, né? Ai, Amanda. Eu não quero expor 2.0, não. Sai fora. Ai, meu Deus. Amiga, tira. Tira, sério. Vou tirar daqui o louco não enjoar dela. Eu nem vejo, então dá isso. Amiga, não é assim as coisas. Vai ficar no seu corpo pra sempre. Você tem noção? Pra sempre vai ficar no seu corpo? Pra sempre. Tudo bem. Tem gente que faz tatuagem mais fria que essa. Ainda bem que tá escondido, né? É. Você prende muito cabelo? Não, eu nem uso cabelo pra isso. Que bom. Eu dei nem em V. Posso? Não. Pode sim? Não faz. Não fazia a próxima vez isso. Ai, Amanda. Eu fiz com o meu dinheiro. Então ninguém tem que falar nada, tá? Parou? Tá, tá bom. Mas eu tô dando minha opinião porque eu sou sua amiga. Tá bom. A próxima vez você pensa um pouquinho mais antes de fazer uma tatuagem. Tá bom. Então tá bom. Eu marquei pra fazer outro, viu? Ah, sim. Você tá zoando, né? Eu quero fazer um parulho. Ai, Camille, você tá virando o quê? Depois eu boto a cobra. Você tá virando o quê, amiga? E a cobra vai ser bem assim, ó. Vai sair daqui. Ah, tá bom. Com certeza. Sim, vai atravessar a sua cara a cobra. Sua mãe vai te expulsar de casa também. Vai passar com a minha testa e vai comer o javali. Ali, tipo, vai. Amiga, só não tá bem, né? Bem não tá você, né, more? Não, você não tá bem pra estar pensando em fazer uma tatuagem dessa. E fazer um javali. More, bem não tá você, né? Que não conseguiu perceber que isso aqui é uma tatuagem de colar. Você tá me entrando de novo. More. No meu canal. Ai, Camille, pelo amor. Para com isso, véi. Amanda, mas, véi. Você... Eu tô criando conteúdo pra você, véi. Mano. Mesmo assim, eu tinha um vlog pra gravar. Oi, oi. Eu não sou a Amanda Bolito, mas tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Na verdade, no canal da Amanda, né? Gente, o que vai acontecer no vídeo de hoje? Vocês provavelmente não devem estar entendendo nada. Mas é o seguinte. A Amanda tava dormindo aqui na minha casa e ela foi tomar café. E eu falei que eu não queria. Ela foi. Ela e minha mãe. Ela tomou café. E eu fiquei aqui em casa. Aí, eu fiz uma tatuagem falsa. Gente, mas assim, uma tatuagem muito, muito besta. É um porco. Olha só. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui agora. Porque eu não sei onde que tá a tatuagem. Mas, peraí. É do outro lado. Calma aí, gente. É que vai ser difícil pra eu mostrar. Porque até agora eu não entendi como é que eu fiz essa tatuagem. Mas, olha. É um porco. Porque, sei lá. Minha irmã tem esse negócio aqui de faculdade. É de uma atlética de uma faculdade. Minha irmã tem aqui em casa. E eu peguei e coloquei ali. E eu vou fingir pra Amanda que eu fiz essa tatuagem. E que eu gostei. Porque, vou falar que eu achei na internet. Eu gostei desse porco. Vou falar que eu nem sabia que era de uma faculdade. Enfim, vou falar um monte de coisa. Só pra ver se a Amanda vai surtar comigo. Provavelmente, sim. A Amanda vai surtar. Provavelmente. Porque, né, gente. Eu vou fazer essa tatuagem aqui. Tipo assim, desculpa. Mas, olha isso aqui, gente. Por favor. Quem que tatua... Não dá pra ver. Quem que tatua isso aqui em sã consciência, né? Mas, assim. Nada contra. Mas, assim. É isso que eu vou fazer na trollagem de hoje. Se a Amanda vir questionar qualquer coisa... Vocês sabem que eu sou muito boa em trollagem. Então, eu vou conseguir despistar ela. E aí, é bom. Porque ontem a Amanda chegou aqui em casa pra dormir. E eu já tava dormindo. Então, tipo assim. Ela não me viu. Aí, hoje de manhã eu fiz a trollagem com ela. Ela se limpou. Foi lá tomar café. Ou seja. Não deu tempo dela me ver. Até porque é escondido atrás do cabelo. Eu teria meio que querer mostrar pra ela. Pra ela ver. Então, é isso, gente. Daqui a pouco a Amanda tá vindo aqui. Tá voltando aqui pro meu quarto, no caso. E já vai tá tudo preparado pra eu nem fazer essa trollagem com ela. Então, bora lá. Que eu tô muito ansiosa. E outra coisa, gente. Que eu tinha esquecido de falar pra vocês. A Amanda tá gravando um vlog. Então, eu já aproveitei. Eu já enganchei pra fazer essa trollagem. Eu fiz essa tatuagem agora há pouco no banheiro. É aquela tatuagem que você coloca, passa água e tira. É essa. Das mais falsonas possível. E aí, eu vi que a Amanda tava fazendo um vlog. Então, já vai me ajudar muito. Porque, automaticamente, ela vai gravar pra vocês. Eu não vou precisar esconder a câmera nem nada. Então, talvez fique até mais dinâmico e mais legal. Porque ela tá gravando um vlog. Então, é isso, gente. A partir de agora, vocês vão... Se vocês já não assistiram um vlog, mas, enfim. É isso. Ah, tudo bem? Grava outro vlog depois. Ai, cara. Ai, Amanda. Por Deus. Quem que não percebe que isso aqui... E o plástico do plástico. Sabe que tatuagem é essa? Uma tatuagem de uma... De uma... De uma... É, pensei que é uma facção. Não, de uma atlética da faculdade do meu irmão. Assim, que eles compram pra ele naquela festa. Eu achei ali. E olha a minha luta. Mas ele não sai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele não sai. E aí, tipo, como você tinha falado o que acabou de fazer... É... Tipo, ele tá altinho, sabe? Por isso que eu achei que era a mesma. A Amanda, a gente tem que dar um jeito de tirar isso aqui e ver que é falsa. Não tem como tirar com a unha? Não é de verdade. Gente, vocês tão vendo que, tipo... Por isso que eu acreditei nisso. Tipo, não sai nem com a unha. Eu tô esfregando minha unha. E aí, eu não queria esfregar a unha, assim. Porque vai que daí ia doer. Porque a minha cabeça... Ah, ele só sai com uma coisa. A setor. Ah. Agora eu não tenho a setor. Você vai fazer o quê? Chorar. Bem perto do que dá tudo.